Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos melhores times da NBA e hoje eu vou falar do início da dinastia do Golden State Warriors com a dupla dos Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson conquistaram aí os nossos corações jogando de uma maneira muito prazerosa de ver eles jogarem com muito pouco um contra um e a bola rodando muito bem mas antes de começar a mostrar aqui pra vocês, peço que você se inscreva no nosso canal ative as notificações aqui pra você sempre ser lembrado que tiver um vídeo novo nosso e também deixa aqui nos comentários o que você gostou desse vídeo o que você acha desse estilo de jogo do Golden State Warriors e também deixa aí seu comentário de qual time você gostaria que eu fizesse esse tipo de análise entre também no nosso grupo do Telegram, que lá tem um conteúdo exclusivo pra quem tá lá principalmente essas gravações aqui, os bastidores das gravações a gente coloca pra vocês e também tem a camiseta do Bruno autografada pelo James Harden que assim que nós atingirmos nossas metas no Instagram a gente vai escolher um de vocês pra ganhá-la bom, o que eu quero falar do Golden State Warriors pra vocês é como eles mexem muito bem a bola e como eles fizeram do small ball a principal arma ou seja, você tendo o Draymond Green, que é um 4, jogando mais de 5 como eles conseguem colocar a defesa adversária em dificuldade, mexendo muito bem a bola então nós vamos começar aqui nesse primeiro lance aqui a gente vai ver uma situação, o Draymond Green tacar a bola aqui e a gente vai ver o Curry cortar, bloqueios fora da bola aqui do Iguodala com o Harrison Barnes o Clay Thompson tentando se desmarcar do defensor aqui e a gente vai ver como é que eles mexem a bola aqui, a partir do poste baixo então, que cortou, recebeu, e aí aqui a gente vai ver como é que fecha bem a defesa do Cleveland olha o desequilíbrio que já deixa, já tem um chutador livre aqui o Iguodala, que não é aquele chutadorzaço, mas com o time do Golden State teve bons aproveitamentos também e aí é onde eles começam a colocar a defesa em dificuldade, né o Curry tá aqui com 3 praticamente marcadores em cima dele então seria um arremesso muito difícil, por mais que ele estivesse embaixo da cesta então ele coloca a bola pra rodar e aí aqui, ó, eles começam a fazer um tic-tac de bola o Harrison Barnes vai cortar tem um defensor aqui atrasado pra caramba então nós estamos em situação de 2 contra 1 por isso que o Harrison Barnes corta, né porque senão aqui o LeBron consegue marcar os dois, são muito próximos então o Harrison Barnes corta pra deixar o LeBron na dúvida, né e aí o que acontece, ó, no que ele corta, exatamente isso o Champer ainda chega nele aqui, mas tá bem atrasado, né e aí você chegou um pouquinho atrasado com o Stephen Curry é isso aqui que acontece então vamos ver aqui de maneira mais dinâmica como eles fazem isso aí é o corte fundamental pra que o Curry ficasse completamente livre nesse próximo lance, a gente vai ver qual era a estratégia do Kev's, né como o Gorosei tem um small ball ele colocava o Moskov pra defender o Igodala que tinha um chute pior, né dos que estavam em quadra ali era o que tinha o chute com menos aproveitamento então ele colocava o grande pra marcar ele e aí o que o Golden State fazia colocava o Igodala pra jogar o pick and roll pra forçar essa ajuda do Moskov porque aqui tem um chutador, né então se ele ficar muito dentro se ele ficar muito dentro aqui ou se ele acompanhar o Igodala vai ser uma vantagem muito clara de arremesso pro Stephen Curry se eles trocarem aqui vai ficar o Moskov marcando o Stephen Curry também uma vantagem muito clara então o Moskov faz uma ajuda rápida a gente vai ver aqui, ó fez a ajuda e o Igodala vai abrir aqui aí sim, esse cara não vem ajudar porque eles estão considerando que o Igodala não é um chutador então ele não vai largar o chutador que tá aqui nesse canto mas aqui pra vocês verem melhor, ó ele não larga então ele deixa completamente o Igodala livre aqui vai ter um chutador então ele não vai vir aqui porque ele não quer deixar esse chutador aqui livre, né e aí o que o Igodala faz? ele ataca a cesta aí o que ele vai fazer? ele vai bater pra dentro correndo o risco do Moskov recuperar e tomar o toco? não, né? então ele para dali e faz um arremesso de meia distância de alto aproveitamento o Moskov chega atrasado, mas aí o cara já tá em ritmo olha aqui de uma maneira mais dinâmica o espaço que tem o Igodala pra fazer essa leitura o drible e parar de jump e agora a gente começa a ver um pouquinho do Clay Thompson também, né o Clay Thompson joga bem mais sem a bola sem precisar de drible, né pra arremessar ele gosta mais de sair de bloqueio e a gente vai ver como é que o Golden State ataca esse tipo de situação olha como eles colocam aqui, ó o Draymond Green que ele praticamente faz uma situação de armadura ali, né aqui tá o Moskov longe dele também dando arremesso pro Draymond Green que também seria aí o elo mais fraco na questão de arremesso você não vai deixar o Harrison Barney chutar você não vai deixar o Curry chutar você deixa quem tem o menor aproveitamento e na verdade aqui não era nem o... aqui é o Zeke, né o pivôzão lá e o Draymond Green tá chegando aqui, né então olha aqui a situação o que vai acontecer? o Curry vai soltar essa bola aqui e do outro lado a gente vai ver a situação que eu quero mostrar pra vocês o Andrew Bogut vindo fazer esse bloqueio que na verdade o Moskov tava marcando ele aqui, né então ele ficou na ajuda mas quando ele faz isso ele deixa 1-2 contra 1 aqui, ó 1-2 contra o Champer pra fazer esse bloqueio indireto e é tudo aquilo que o Clay Thompson precisa né, a gente vai dar a continuidade aqui, ó exatamente, aí ó já era olha o espaço que tem inclusive pra ele encaixar bem esse bloqueio dando esse espaço pro chutador do nível do Clay Thompson qual que é a chance dele errar aqui, né muito baixa vamos ver de novo aqui em ritmo olha a inteligência do Draymond Green em bater pra dentro e chamar a ajuda do homem do Bogut pra deixar pra ele poder fazer esse bloqueio e o Clay Thompson ter a bola completamente livre e no último lance de hoje mais uma situação criada a partir do posse de baixo e da movimentação dos jogadores sem bola então a gente vai ver aqui, ó a bola chegando no Andrew Bogut e a gente já viu o Clay Thompson saindo aqui, né aí o cara, o marcador dele vai tentar seguir o time do Cleveland até tenta, né uma comunicação aqui pra fazer algumas dovas algumas trocas e facilitar um pouco mas a gente vai ver aqui, ó o J.R. Smith se perdeu deu esse espaço aqui é tudo que o Godala precisa pra encaixar bem esse bloqueio o Lebron que tá nessa situação aqui tá também preocupado com o corte do Livingston e aqui o Harrison Barnes já saindo levando a ajuda desse marcador pra fora do garrafão também e aí o que vai acontecer? completamente atrasado aqui, ó o J.R. Smith completamente atrasado já mais uma vez você vai deixar espaço pro cara ainda chegou atrasado e fez a falta e cesta olha aí de maneira mais dinâmica, ó olha como eles trabalham bem sem a bola chutador é assim você deu o mínimo de espaço pra ele o cara não vai perdoar então é isso aí, pessoal a gente viu aí como é que o Golden State ofensivamente mexe muito bem os seus jogadores principalmente sem a bola e eu acho que esse é a grande parte do sucesso dessa equipe aí que acabou sendo montada através de drafts vamos lembrar que o Stephen Curry o Clay Thompson e o Draymond Green que era o trio naquele ano que era a base da equipe eles vieram do draft então eles desenvolveram muito bem e com a chegada do Steve Care a gente viu aí um sistema de jogo muito agradável de se assistir espero que tenham gostado demais desse vídeo deixa seu like, deixa seu comentário e ativa os sininhos aqui também e até semana que vem com o vídeo do Cleveland Cavaliers o o o o o o o o o